Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos entrando aqui no galpão da CEMED, na São Luís, Rede França, Turu. Viemos aqui mostrar a realidade do que está acontecendo com os ônibus que são da rede pública municipal do governo federal. Olha o tanto de ônibus que tem aqui dentro, praticamente abandonado. Falta de motorista, de compromisso da prefeitura de São Luís, certo? E os ônibus estão tudo aqui, olha. Arraial, Santa Helena, das comunidades, entendeu? Da zona, rapaz, é incrível como esses ônibus estão aqui parados, parados sem motorista. Dinheiro do governo federal, tá entendendo? Olha o nome, CEMED, esses ônibus vão e voltam. A maioria estão tudo parado aqui sem funcional. E enquanto a prefeitura de São Luís faz um contrato, tá entendendo? Tem até escrito, pátria amada, enquanto a prefeitura de São Luís faz contrato com empresa particular pagando ônibus, tá entendendo? Isso aqui é vergonhoso, a gente não pode mais permitir isso, de maneira nenhuma, entendeu? E a gente precisa denunciar isso aqui, é no governo, tá entendendo? No Ministério Público, nas redes sociais, ônibus todos novos, olha aí, ó. Novos aqui parados, parados, sem motorista. Entendeu? Cadê a contratação da prefeitura de São Luís? Isso não pode. Contratando empresa, olha os ônibus com os bancos todos lacrados. Contratando empresa particular, enquanto escola da zona rural tá sem ônibus. Tá sem ônibus. Quem está fazendo a filmagem aqui é o Paulo Henrique, do Sindicato do Usuário de Transporte Público do Maranhão. Nós precisamos denunciar, denunciar. Não vamos aceitar isso aqui, prefeito Braide. Esses ônibus, ele é pra tá... Olha aqui, ó, como tá esses ônibus. Olha aqui, ó. Olha aqui esses ônibus. Olha aqui esses ônibus aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quantas escolas estão da zona rural? Sem o transporte público? Quantos? Quantos ônibus estão? Bom dia a todos. Paulo Henrique.